Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 templates de portfólio que você deve copiar. Bem, eu estou nesse site chamado Bootstrap Templates. Ele é um site onde você consegue criar templates ou sites com HTML e CSS e você consegue ganhar uma renda extra nesse site. Só que ele tem pago e tem free. Você consegue baixar template pago e template free. Como esse site aqui que você pode baixar template free. Mas como funciona esse site? Basicamente se você quer criar um portfólio só que de uma forma muito mais rápida sem estar codando do zero, o que você pode fazer? Você pode baixar esse portfólio free e depois você pode estar alterando a imagem do portfólio. Colocando a sua imagem, pode estar alterando o nome, pode estar alterando os links das suas redes sociais. Pode estar alterando a imagem de perfil e alterando outras coisas que vem no site. Você vai alterar pequenas coisas e isso vai te ajudar a economizar tempo, ok? Mas é o seguinte, eu quero te mostrar 4 portfólios que podem ajudar você a conseguir uma vaga de trabalho ou conseguir algum job, algum freelancer mais rápido, ok? Bom, o primeiro projeto que eu quero mostrar pra vocês é esse portfólio aqui, tá? Você pode colocar o nome do teu negócio depois que você baixar o projeto. E aí você muda aqui o background da imagem e você coloca esse efeito aqui. Esse efeito aqui é bem simples de fazer com CSS e HTML, tá? Mas eu preferia fazer pelo JavaScript porque é muito mais rápido, ok? Se a gente vem aqui em About, a gente consegue vir pra opções sobre a pessoa. A tradução, você pode mudar aqui o nome do contato. Você pode fazer toda uma alteração. E o melhor, você vai mudar poucas coisas e o projeto já tá praticamente pronto, tá? Serviços, se a gente vem aqui em Serviços, pode colocar Serviços que vocês já fizeram. Só pode mudar o nome, claro que vocês vão tirar isso aqui e vão fazer toda uma alteração com muito mais facilidade. Se a gente vem aqui em Work, né? Trabalho, trabalho que vocês já fizeram pra algum cliente ou até pra você mesmo, tá? Você pode também tá alterando e colocando nesse site aqui, ok? Pra fazer essa transição aqui de você clicar e já ir pra sessão, é muito simples, muito simples, tá? Muito simples fazer isso aqui. E aqui é um to-do-list, né? Você consegue fazer várias listas, consegue alterar aqui, ó, várias listas. Consegue fazer que a pessoa vá pra outras páginas que você quer. Você pode colocar uma página sobre produtos que você já fez. Você pode colocar uma página com vídeos seu explicando algo e mostrando pro cliente. Ou você pode criar uma sessão com algum produto que você queira mostrar pro cliente que ele queira comprar. Mas, tipo assim, isso aqui é uma porrada de ideias. E o melhor, já tá tudo pronto. Você só vai fazer, alterar e linkar o que você quer, ok? Tá tudo pronto já. E também temos aqui o send message, tá? Onde a pessoa pode te enviar um e-mail, a pessoa pode colocar o nome dela, né? O e-mail e o que ela quer, o objetivo e a mensagem que ela quer te passar. E aqui você pode alterar também com os links, tá? E é bem simples, vocês vêm aqui, ó, em free download. Vou deixar o site na descrição do vídeo. E os sites que eu tô mostrando também, eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok, pessoal. E aí você deve estar pensando, né? Bom, Danilo, beleza. Eu já escolhi meu projeto. Agora, como é que eu baixo? Como é que eu faço as alterações nos nomes? Como é que eu coloco o link? Como é que eu faço toda essa alteração aí pelo meu best code ou pelo meu qualquer outro programa que você usa pra crotar. É bem simples, pessoal. Vocês vão vir aqui, ó, em free download, tá? A gente vai clicar aqui em free download. Aí vai abrir aqui o site, tá? E aí vocês vão ver aqui o Bootstrap Made tem templates pagos, né? Como eu já falei pra vocês, mas que vocês podem usar mensalmente, ok? Você tem que comprar, claro, que é em dólar, né? 19 dólares é 100 reais, enfim. E aí vocês vão clicar aqui, ó. A gente vai querer o free, né? A gente vai clicar aqui, ó, free download. E aí a gente vai esperar aqui fazer o download, tá? Ok, depois do download pronto, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em abrir arquivo. E aí vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu fechar aqui. Vamos criar uma pasta primeiro, tá? Vamos clicar em novo, pasta. Vamos digitar aqui portfólio, ou o que vocês quiseram, tá? Portfólio. Ok, que a gente acabou de criar. A gente vai vir aqui, ó. Clicar aqui, extrair arquivos e portfólio. A pasta que a gente criou. Vamos dar um ok. Agora vamos entrar aqui. E aqui vocês vão ver aqui, ó, o index, tá? Tá vendo o index? O index, o interpage. Eu vou colocar essa página aqui no nosso VS Code, tá? Então a gente vai agora abrir o VS Code. Vamos vir aqui em abrir pasta. E vamos vir aqui no nosso arquivo, né? Eu deixei na área de trabalho. Área de trabalho. Portfólio. Portfólio. Que saiu errado aqui, ok? Selecionar a pasta. E aqui vai estar o nosso projeto, tá? Aqui, ó. Aqui vai estar o CSS. Aqui vai estar as imagens. Aqui vai estar as imagens do portfólio, né? Outras imagens aí que vocês vão utilizar. Aqui, na verdade, você não precisa fazer alteração em nada aqui. É tudo coisa pouca, tá? Mas se você quiser mudar a imagem, óbvio que vocês vão ter que mudar. Vocês vão ter que fazer isso aí, tá? A gente tem aqui também o nosso índex. Aqui é o índex. Mas aí você deve estar pensando. Ok, Danilo. E como eu faço a alteração? Como eu coloco o nome do meu portfólio? Como eu faço todas as alterações? Então, a gente vai vir aqui, ó. Em Go Live, tá vendo? A gente vai ter que abrir o aplicativo dentro... Desculpe, o site dentro do VS Code. E aqui tá o site, tá vendo? Esse aqui é o portfólio, né? Ó, o portfólio. Que a gente vai poder fazer algumas alterações aqui. Pra ele ser nosso. Mas ele já tá tudo pronto. A gente vai fazer alteração de imagem, tá? A gente vai fazer alteração de imagens. E aí deve estar se perguntando, né? Tá, Danilo. Como eu vou fazer aqui a alteração das coisas, né? Eu quero mudar aqui a imagem do meu perfil. Então, a gente vai vir aqui no nosso projeto. A gente primeiro vai ter que encontrar onde tá o nosso reader, né? Nosso, nossa, nossa, nosso cabeçalho. Porque o projeto tá no cabeçalho aqui. Então, a gente já achou o nosso reader. Tá aqui, ó. Ele já deixa tudo detalhado. Aí, nosso reader. Temos que ver onde nosso reader começa e onde nosso reader acaba. Eu cliquei aqui, ó. Quando você dá um clique em cima aqui, ó. Você vê que ele começa aqui. E aqui já tem a marcação, tá vendo? E ele acaba aqui, tá? Então, agora eu preciso encontrar a imagem. A imagem, a imagem aqui, ó. Profile, né? De perfil. E aqui tá a imagem que a gente pode alterar. Essa aqui é a imagem de perfil. Se eu der a tela aqui, ó. Se eu... Vou copiar. Ctrl C. E vou deletar. E vou dar um Ctrl S pra salvar. E se a gente for lá no nosso projeto, ó. O nomezinho sumiu. E aí você pode, ó. Claro que você pode colocar outra imagem se você quiser, né? Vou botar novamente. Ctrl V. Ó. Vou dar um Ctrl S. E vou voltar pro nosso site. Ele apareceu de novo. Ah, mas eu quero deixar as bordas aqui vermelhas. Você vai ter que abrir aqui o Styles, tá? Aqui, ó. Styles SS. E procurar aonde tá o nome da Clare, né? A Clare aqui é Profile, né? Profile. Aí vocês podem vir aqui, ó. Que é mais rápido. Vocês podem vir aqui, ó. Vocês vão ficar nesses três pontinhos aqui, ó. E aí vocês vão procurar o perfil ou Reader. Aqui, ó. Reader. Reader. Profile. E MG. Tá vendo aqui? Aí vocês vão clicar. E aí vocês vão poder alterar. Eu quero botar a borda vermelha, Danilo. A gente vai vir aqui e vamos botar a borda da nossa foto vermelha. Aí ficou vermelha, vamos dar o Ctrl S e vamos lá no nosso projeto. E a borda vai tá vermelha. Tá vendo? A borda vai tá vermelha. E você consegue fazer isso aí com o todo o seu projeto. Você pode mudar a cor de tudo. Você pode mudar a imagem. Você muda o nome. Ah, eu quero mudar. Eu quero mudar esse nome aqui, About. Eu quero botar sobre. Eu não quero nome. Então a gente vai lá no nosso projeto. A gente vai lá no nosso projeto. Vamos aqui, ó. Vamos procurar a seção. About. Aqui, ó. Seção About, né. E aqui tá o nome aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. O nome aqui, ó. O nome About. Então eu vou botar aqui. Ah, meu portfólio. Meu portfólio. Eu vou salvar. E quando a gente for lá no nosso perfil, vai tá aqui. Meu portfólio. Entendeu? E depois você faz toda a alteração, ok? Então, vamos pro próximo. Bom, o nosso próximo portfólio, né. É um dos templates que mais teve downloads aí da plataforma, né. Aqui, o que você pode fazer? Aqui, eu acho que é o home, né. Da página, né. O que você vai dizer sobre algumas coisas. É que você pode... Aqui serve mais como um blog, né. Pra quem quer ter um blog mesmo, né. Aqui você pode colocar coisas sobre você, né. E fazer com que a pessoa clique e vá pra outra página. Que é bem simples, tá. Tem a página aqui de About, né. Sobre você. About. Experiência. E tem aqui a página de detalhes, tá. Pra fazer isso aqui. Essa mudança de página. É bem simples, tá. Você vai ter que criar aí três index, né. Com o nome home. Com o nome About, que é sobre. E o nome detalhes. Ou você pode colocar o nome que vocês quiserem aí. Vai ficar do jeito que vocês quiserem. E aí, vocês vão criar um index pra cada seção diferente. Você vai criar uma seção pra home. Um index pra home. Um pra About. Um pra detalhes. Depois, você vai estruturar no HTML. Você vai colocar o nome, né. No index About, você vai colocar o nome, quem você é, o que você faz, como você trabalha, o que você já fez e tal. E etc. E no detalhe, você vai colocar alguns detalhes sobre você, né. Idade, gênero, o que você gosta, tá. Você vai colocar suas redes sociais. Você vai colocar projetos que você já criou. E depois que você fizer toda a estrutura no HTML, você vai pro CSS. Claro, dá um pouco mais de trabalho. Leva tempo de criar projetos com várias abas. Mas depois, você só faz linkar tudo um ao outro. E aí, quando o cliente clicar, automaticamente já vai pra outra página. Ok? É bem simples e rápido, tá. Bem, esse aqui é o próximo portfólio, tá. Ele é um portfólio... Ele é um portfólio simples também, que tem esse efeito aqui, que fica mudando, tá. Pra gente fazer usando o JavaScript. Também não acho difícil. Tá rolando aqui mais um pouco. A gente consegue ter aqui um pouco sobre você, né. Sobre mim, alguma coisa assim do tipo, né. O básico de portfólio. Tem aqui também o que você pode colocar. Análises. O que você sabe mexer com o mobile app. Claro que isso aqui você vai alterar tudo. Você pode alterar tudo. Também, o seu portfólio, né. Você pode vir aqui em apps. Que vai mudar. Você pode colocar aqui todo o seu portfólio. Portfólio, portfólio que você já criou. Aí você pode colocar portfólio relacionado só a apps, né. Você pode colocar um portfólio relacionado só a desenvolvimento web, né. Ou a cards aqui também. Portfólio só com um tema de desenvolvimento web que você já criou. E você também pode remover. Se você não quiser essa seção de journal aqui, você pode tirar essa seção de journal. Então, você que sabe. E o site todo prontinho pra você acessar. Ok? Vamos pro próximo. Bem, pessoal. Esse aqui é o último projeto, beleza. É um projeto que você vê que é simples, tá. Mas a função dele é essa aqui mesmo. É um projeto simples pra você ir adaptando ao teu estilo, né. É mais um papelzinho com algum rabisco pra você ir melhorando. Só que o legal é que ele já tem algumas funcionalidades que não precisa você fazer. E que é muito legal. Tipo esse aqui, ó. Você clicar aqui e ele aparecer outros brands, tá vendo. Outros elementos na tela. Isso aqui você pode fazer alteração, né. Colocar aí os elementos que você quer que apareça, né. De acordo com o que você gosta. E o melhor de tudo também é que todos os sites que eu mostrei pra vocês já vem responsivo. Então, no pessoal, você tá tendo dor de cabeça com responsividade, entendeu. Só faz alterar, né. Já vi algumas alterações aí. Só faz mudar, ok. Então é isso aí, pessoal. Só lembrando também o seguinte. É a copyright do site, ó. Boostrap. Ele fica aqui, ó. Tá. O copyright. Ele vai ficar o nome do Boostrap, tá. Eu acho que não tem como mudar. Porque é um template free. É um template gratuito, tá. Mas eu acho que isso aqui não tem problema. Porque eu acho que quase ninguém lê o footer da tela, beleza. E é o seguinte. Se você tiver com dúvida, tá. Me chama lá no WhatsApp. Me chama lá no WhatsApp, beleza. Eu vou estar deixando o link aí do meu WhatsApp na descrição do vídeo. E um treinamentozinho também. Se você quer melhorar seu conhecimento em front-end, tá. Em desenvolvimento web. Bem curtinho aí. Bem legal também, tá. Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.